T-T-T-T-T-Andrômeda, anos luz na frente, muito avançado Não pode, é pecado, eu sei, mas sou fraco O silêncio, sigilo, aumentou meu gatilho Deixa eu te provar, deixa eu merecer Teu melhor momento do seu lado de prazer Vê você sofrer na cama Vê você sofrer na cama Deixa eu te provar, deixa eu merecer Teu melhor momento do seu lado de prazer Vê você sofrer na cama Vê você sofrer na cama Vê você sofrer na cama Desejo luxúria, prazer, loucura A intensidade, fazer o proibido Porque quando é errado, escondido Multiplica o meu limite Deixa eu te provar, deixa eu merecer Que é o melhor momento do seu lado Que prazer, ver você sofrer na cama Deixa eu te provar, deixa eu merecer Que é o melhor momento do seu lado Que prazer, ver você sofrer na cama Vê você sofrer na cama Vê você sofrer na cama Vê você sofrer na cama Amassa ritmo dos fluxos Eita porra, caralho